Doc Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica. Olá, boa tarde a todos. Sou Paulino Correia da Vodafone. Hoje estou aqui com o Bruno Coelho da Capgemini, com o Luís Mochacho da Ericsson. E estamos aqui para vos falar do Vodafone Boost Lab. O Vodafone Boost Lab é um novo programa lançado recentemente por estas três empresas em parceria que se propõe a ajudar as empresas a testar, a validar e até a co-criar soluções e produtos que beneficiem do potencial disruptivo do 5G. E portanto propomos-nos fazer isso não só a gerir e a desenvolver ingredientes tecnológicos mas também a integração final da solução e até a desenvolver uma parceria do GoToMarket. Então se calhar começo por ti Bruno, em relação a este novo programa, a esta parceria em que as três empresas apostam tanto, como é que achas possível vir a ajudar as empresas portuguesas e a economia? Obrigado. Olha, nós estamos muito entusiasmados com este projeto, o Boost Lab, porque nós achamos que há uma lacuna no mercado. Há uma necessidade no mercado muito grande porque fala-se do 5G, a tecnologia está pronta, já há aplicações para tomar partido do 5G, mas acreditamos que se pode ir mais longe, que se pode tirar todo o partido do 5G para garantir que as empresas terem o mesmo benefício total do ponto de vista de eficiência operacional ou de novas soluções. Depois, estamos muito interessados, particularmente, porque as empresas não precisam de perceber aqueles jargões tecnológicos todos que se ouve e hoje ouvimos bastante, network slicing, as frequências, como é que se faz a relação com a rede e tudo mais. O que as empresas têm que se preocupar é curar a sua aplicação e o que é que é importante resolver. Depois, tem os serviços do Boost Lab, onde vão ajudá-los a validar aqueles pressupostos, vão ajudá-los a perceber se uma aplicação precisa de tempo real ou precisa de grande quantidade de dados para ter realismo, por exemplo, ou é uma operação crítica. Não precisa se preocupar com os requisitos de rede, tem que se preocupar com a sua aplicação, mas nós tratamos dessas interfaces todas e de testar. Portanto, nós queremos mesmo, estamos mesmo convictos, vamos ajudar os empreendedores, as empresas pequenas, grandes ou médias, a lançar os seus produtos. Não precisam preocupar-se com a rede, só precisam... No fundo, aproximar a tecnologia e a experiência dos três parceiros ao problema real a resolver ou a oportunidade a explorar, não é? É isso mesmo. Portanto, aqui é fundamental dizer que nós, o Capgeminay, tem experiência na tecnologia e a fazer as aplicações. A Vodafone tem um pivô, é um pivô principal porque tem a rede toda a funcionar e todos os serviços e a evolução da rede e depois temos a Ericsson, que não há nenhum segredo, não há nenhum segredo que o 5G esconda da Ericsson e, portanto, tem aqui um trio perfeito para conseguirmos levar para a maturidade. E há muitos setores, Luís, que podem beneficiar setores com necessidades muito diferentes. O que é que a Ericsson pensa sobre isto? Sem dúvida que existem. De facto, acreditamos na Ericsson que o 5G representa um grande potencial para Portugal e para o mundo em geral na oportunidade de digitalização e de criação de casos de usos inovadores. O 5G, como tecnologia em si, introduz uma geração que se diferencia da anterior, traz características acrescidas, de maior capacidade, velocidade, tempo de resposta mais rápido na rede, que na prática é o que significa? Significa que é possível desenvolver novos casos de uso e novas aplicações num conjunto variado de setores. Desde logo, podemos elencar alguns que achamos que vão ser positivamente impactados pelo 5G, como é o caso da área da saúde, da área da logística e da indústria, da área da mobilidade ou até na área do entretenimento. O 5G pode ter estas duas vertentes de servir o mercado de consumo e o mercado das empresas. Só para concretizar alguns exemplos, por exemplo, será possível, com as características acrescidas do 5G, avançar na digitalização de setores como as áreas da logística e da área da indústria, por exemplo, a digitalização do chão de fábrica das empresas e com isso conseguir que as empresas subam um patamar na sua escada de valor e em termos de competitividade. Ou na área da saúde, por exemplo, em que, tirando partido da tecnologia que permite maior largura de banda, conseguir levar a saúde à distância e conseguir, por exemplo, desenvolver aplicações enriquecidas que permitam desnubilizar a saúde à distância, utilizando, por exemplo, mecanismos de realidade aumentada e realidade virtual. Ou até na área da logística, onde o 5G e uma rede de comunicações avançada, potenciada pelo 5G, pode permitir digitalizar as operações e com isso conduzir a ganhos das empresas que possam ser mensuráveis e com isso, uma vez mais, aumentar o potencial. Portanto, estamos bastante entusiasmados com o lançamento do 5G e com a evolução do 5G e acreditamos que não é só necessário ter disponibilidade da rede, esse é um passo fundamental e um primeiro ingrediente, mas acima de tudo, e aí se vai fazer a diferença, é necessário estimular a criação destes novos casos de uso e achamos que este consórcio em particular e o Boost Lab pode ter um papel muito relevante nessa matéria. Há, de facto, enorme potencial, referiste várias áreas e eu acho que em cada uma delas, não só estes três parceiros têm competências tecnológicas, como têm imensa experiência sinergética e complementar que podem enriquecer os use cases. Exatamente, eu acho que este consórcio tira partido precisamente desta experiência diversificada, portanto, não é só necessário ter acesso a uma rede de última geração tecnológica, que é uma área em que a Ericsson está diretamente envolvida e líder mundial, mas também conseguir desenvolver aplicações e conseguir, no fundo, aproximar a rede e uma plataforma de 5G das entidades que podem desenvolver aplicações e acreditamos que aí então será o real valor do 5G. Muito bem, e agora se calhar de uma forma mais sucinta, quase mais pessoal, Bruno, que expectativas é que tens para o consórcio em termos do valor que ele vai trazer? O que é que nos espera ao futuro? Eu volto a insistir, eu como uma empresa que estou a desenvolver um produto ou um serviço, eu estou preocupado com o que é que eu tenho que saber da rede para que o produto funcione, para que o meu serviço funcione. Com o Neste Projeto, eu acredito que as empresas não devem se preocupar com a rede, venham ter connosco, nós ajudamos desde o início ou até já no teste final, a não ter-nos que preocupar com o laboratório, não ter-nos que preocupar com as condições de rede, nós ajudamos neste processo todo. Isto, para quem está a criar um produto ou serviço, acho que é uma grande notícia. Eu fico mesmo focado na criação de valor. E nós depois ajudamos as nossas competências para que o produto funcione. Não é uma abordagem muito flexível, não é? E Luís, e Eriksson? Sim, segundo as palavras do Bruno, acho que é precisamente a criação de ecossistema. Acreditamos que o 5G realmente tem o potencial de transformar as nossas vidas e transformar a vida, transformar os negócios e acreditamos sinceramente que o Boost Lab pode aproximar os desenvolvedores de aplicações e as empresas da rede e com isso realmente conseguir dinamizar este ecossistema e criar valor, que acreditamos que aí está o verdadeiro potencial. Muito bem, muito bem. É o Vodafone Boost Lab, é um novo programa lançado por estas três empresas, que vai explorar não só ideias em fase de protótipo, como produtos quase finais, em fase de integração. Fica ao convite aberto. Em breve vamos ter o site, há também o e-mail vodafoneboostlab.com. Fica ao convite aberto e esperamos pelas empresas e pelas oportunidades que vamos explorar juntos. Muito obrigado. Dot Topics da APDC. Conversas digitais sobre temas atuais da área tecnológica.